Um ladrão de gado, certo, foi preso aqui na cidade de Ribeirão do Pinhal. Um ótimo trabalho da Polícia Civil, certo, após investigações, inclusive, e provas reunidas, conseguiu prender esse rapaz. Os detalhes você confere agora na reportagem da NPTV. Coordenados pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho, a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prendeu na tarde dessa quarta-feira, dia 9, Everson Alves Carvalho, de 40 anos, conhecido por Cotão. Considerado pelas investigações, um dos maiores ladrões de gado da região do Norte Pioneiro. A prisão ocorreu no bairro Vila Almeida, em Ribeirão do Pinhal, e não houve resistência. A Polícia Civil, durante as investigações, reuniu as provas necessárias, inclusive com a apreensão de gado em cidades vizinhas. Várias pessoas o apontaram como responsável pelo furto e venda posterior dos animais. Ainda segundo o delegado, que responde apenas interinamente por 15 dias pela cidade de Ribeirão do Pinhal, em razão das férias do titular, uma degravação de um aparelho celular apreendido foi o elo que propiciou o sucesso da operação. Com isso, o delegado representou ao Poder Judiciário de Ribeirão do Pinhal, que concedeu o referido mandado de prisão preventiva sem prazo. O inquérito tem 10 dias para o seu encerramento. Participaram das diligências os investigadores Carlos Venancio e Jamil Pereira de Barros. Caso condenado, as penas somadas podem ultrapassar 15 anos de prisão.